Olá meus amigos que acompanham o canal TV Esperança do Paraná, estou aqui nessa linda cachoeira de águas cristalinas, olha que maravilha, lugar esse que no final de semana o povo gosta de vim aqui refrescar e eu lembro aqui que há muito tempo atrás, há uns 45 anos, 42 anos eu vim aqui com a minha tia tia Maria, com a falecida tia Marlene, com a final da minha mãe, com as minhas primas e nós vim no acampamento do Miranda e daí já era de plástico, a gente vinha aqui para brincar, que ela trazia nós, porque aqui é rasinho, bem rasinho, é mais fundo lá onde a água está caindo da cachoeira, mas ela vim para cuidar de nós, cada vez que eu passo nesse lugar aqui eu volto ao tempo, ela fazia aqueles bolos, aqui a gente fala bolo orelha de padre, outros conhecem como cueca virada, é uma massa de pão que você estica, estica assim em cima da mesa, com uma garrafa, às vezes com aquele rolo de macarrão, pau de macarrão, e daí frita e coloca um pouquinho de açúcar por cima, outros colocam achocolatado, e fica coisa linda, coisa gostosa né, e ela trazia, trazia uma garrafa de café, trazia chá, fazia quesuco, quantos que lembram daqueles quesuco, aquele pacotinho pequenininho, era bem baratinho, era 10 centavos que você comprava, e um pacotinho daqui dava fazer um litro, puro coranto, não tinha muito sabor de fruta, mas era gostoso, era divertido, e aqui o pessoal vem, vem final de semana, hoje é dia de semana, então não tem ninguém aqui, vem, eles fazem churrasco, vem a família né, e é muito gostoso, e eu recordo, eu volto ao tempo, olha aqui sempre teve uma areiazinha, o povo brinca, o povo se diverte, aqui a gente sobe e vai acompanhando o rio, uma vez as abelhas pegou nós lá, eu, a minha esposa Nil, a Lia, o Rivaí e o Polaco, tinha que seguir correndo de lá, olha o povo faz fogo aí, só que a gente aconselha o povo que vem e vão fazer o churrasquinho, tudo bem, mas nunca deixe resíduo de fogo, sempre apague o fogo para não ter perigo de incêndio, e nessa época estamos vivendo uma época de muita seca né, está chovendo pouco, então, e deu muita jada, então o capim e os arbustos estão muito secos, então cada vez que você vir em um lugar desse, não deixe resíduo de fogo, apague tudo, então eu lembro, eu recordo, muita coisa ficou na lembrança, e eu vou gravar um vídeo lá, uma entrevista com a Tia Maria, e ela vai contar sobre a época que ela trazia nós aqui no Cachoeirão do Miranda, nossa, hoje o céu está nublado, mas tem sol né, e é um lugar gostoso aqui ó, o povo vem bastante, hoje não tem ninguém aqui, mas sempre o povo está aqui, ó, aqui o riozinho vai embora, água cristalina, água pura, ali apodreceu um pé de pinos, caiu ali, na água, é um lugar gostoso, e eu gosto de gravar assim na natureza, esse é um dos focos, um dos, um dos assuntos, das pautas especiais que o canal TV Esperança tem, é mostrar a preservação da natureza, a preservação de fontes né, o cuidado que devemos ter com a água né, porque a água é vida, todos os seres precisam da água, ser humano, seres vivos, seres vegetais, uma taquara, uma moita de taquara dessa precisa de água, uma árvore dessa aqui, que é uma árvore, que com certeza tem mais de 30, 40, 50 anos, precisa de água, que somos nós sem água, não somos nada, olha que lugar gostoso, e hoje não tem ninguém, não tem barulho de nada, só o barulho da água, você que chegou aqui e não é inscrito no canal, se inscreva, dá seu like, deixe comentários né, assim mais pessoas vão ser alcançadas. Olha que legal. Da onde que você está me assistindo? Coloca nos comentários aí, da onde você está assistindo. Ficarei muito feliz em ler seu comentário. Gostoso, estradinha, areia, Um lugar muito excepcional, um lugar delicioso. Olha que maravilha. Meus amigos, então vocês que não são inscritos, se inscreva, divulgue, compartilhem nas suas redes sociais, divulgue nos seus grupos da família, quem sabe você que morou aqui na região do Miranda, e hoje não mora mais, mora em outros estados, outros países, ou aqui é às vezes na região, mas faz tempo que você não vem pra cá, então precisa matar saudade. Do cachoeirão do Miranda, tinha o Miranda ali, que era um acampamento muito grande, morava muitas famílias ali, e daí agora só tem plantação de pinos e eucalipto. Beleza meus amigos? Então esse é mais um vídeo para o canal TV Esperança do Paraná. Rumo a 2K, Deus abençoe de A a Z. Todos vocês que têm chegado por aí, dado like, compartilhado, Deus abençoe, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.